Bom dia, vamos a mais uma novidade, não para de chegar novidade aqui na AutoFort. Ford Ka 1.0, ele é hatch 2019, na cor branca. Pneu dianteiro novo, novo. Pneu traseiro também novo, está até agarrando a pedrinha. É só, limpador e desembaçador, traseiro. Esse carro é muito bonito, vou mostrar um pouquinho da interna. Vídeo elétrico, dianteiro. Direção elétrica. Som original com USB, ar-condicionado, câmbio manual de 5 velocidades. Esse carro está com 51,900, rodado. Olha que legal, painel do Ford Ka é lindo, lindo, lindo. Abertura do porta-mala interno. Aqui, banco traseiro. Cinto, detalhe aqui, cinto de três pontos para os três ocupantes. Limpador e desembaçador traseiro. Aqui, o porta-mala, um porta-mala bom. Tá, a gente levando em conta que o carro é hatch. Tem um porta-mala muito bom. Aqui, ele com as lanternas e o farolete. Olha só. Já está com placa Mercosul. O motor dele é um motor 1.0, três cilindros. Esse motor anda muito e não bebe nada. No Ka aqui, principalmente, que é leve. Esse carro anda muito. É um Ford Ka 2019 1.0, aqui da AutoForte. Maiores informações, acesse nosso site autofortemultimarcas.com.br Lá você vai ver o Ford Ka e todas as informações e muito mais. Hoje, todos os carros estão com IPVA 2024, total pago. Então, acesse o site e veja mais.